Música Estamos de volta. Ontem nós mostramos aqui no programa curiosidades sobre serpentes venenosas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto. O que fazer nos casos de mordidas de cobra? Quais são os procedimentos adequados? E o que não deve ser feito? Você vai ver também as pesquisas que estão sendo feitas a partir das toxinas das serpentes. O produtor de laranja, Osmar Franzoni, quase perdeu a vida ao ser mordido por uma cascavel em seu pequeno sítio em Brodós, que é São Paulo. Ele conta em detalhes como foi o drama vivido quando trabalhava na lavoura. Osmar, o que aconteceu com o senhor? Eu estava quebrando o milho de domingo, o camarada. Sentiu o meu pé arder. Eu achei que era um toco de giroco que tinha avançado, que tinha entrado o uracho da botina. Foi nesse pé aqui, esquerdo. Aí picou de cá e picou de cá. De cá não chegou a atravessar o... atravessou o couro, mas não pegou a pedra do pé. E de cá atravessou, mas foi assim, pouca coisa. Parece que só pegou na pedra, né? Eu sei que quando pôs eu para dentro do hospital, foi a misericórdia que me salvou, né? Porque eu falei, senhor, só pela misericórdia que eu vi que eu estava no fim do pito mesmo ali. Eu falei, estava mal, mas mal. Eu sei que eu desmaiei. Quando eu acordei, estava na CTI, estava parecendo uma múmia lá. Se demora mais meia hora, eu tinha morrido. Se fosse uma jararaca, eu tinha perdido a perna. Como é cascavel, atingiu que eu fiquei uns 30 dias para desinchar a perna. Há 115 quilômetros dali, em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, Jair Sintra estava sozinho no pasto, quando também foi mordido por uma serpente. Assustado, ele saiu correndo em busca de socorro. Eu já entrei no carro, mas aí já não estava aguentando mais. Aí minha perna já foi inchando e aqui queimou, porque é uma coisa que você taca a perna em cima de um fogo. Queimando mesmo. Aí eu dei com uma injersão zona, que chuchou nas minhas pernas. Aliviou um pouco, mas eu fiquei lá 3 dias internado. Para mim, graças a Deus, não aconteceu nada. Só com meia hora que a cobra me picou, eu já estava lá no hospital. Isso aí só Deus mesmo. Porque é jararaca cruzado com as cavelas. Porque as jararaca tem um rabo fininho, né? E essa tinha um rabo, tem uma altura, e é aqui no dedo. Não tinha guio, mas não era despontado o rabo dela também. Não existe cruzamento entre cascavel e jararaca. Mas tem a suspeita de que seu Jair foi mordido por uma jararaca. Ou esta serpente aí, conhecida como caissaca. A pupila do olho enfenda a característica de um animal de hábito noturno. A pupila enfenda na vertical. E sempre a presença da foseta lorial. Por isso é importante ficar atento por onde se pisa. Já que elas não costumam errar o bote. Diante dos acidentes relatados pelo seu Osmar Franzoni em Brodowski. E pelo seu Jair em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Nós viemos até o nono grupamento do Corpo de Bombeiros em Ribeirão Preto, São Paulo. Para orientar você, o que você deve fazer no caso de acidentes com serpentes. Nós estamos aqui com o Tenente Vitor e ele vai nos explicar. Tenente, o que deve ser feito se a pessoa for mordida de cobra? Bom, o primeiro passo a ser lembrado sempre por todos é a prevenção. Então a prevenção a gente indica o uso de sapatos resistentes, calça jeans e uma perneira de couro que é feita para minimizar o risco de acidente. Mas caso ele realmente venha a acontecer, a pessoa deve ser movimentada o mínimo possível. Deve-se lavar o local com água e sabão. Se não for atrasar o socorro, capturar esse animal. Importante, nunca fazer torniquete. Porque isso pode levar a agravar a lesão, até perder um membro. No caso do uso dessa técnica que foi abolida dos primeiros socorros para acidentes com animais peçonhentos. A gente pede também jamais colocar a boca ali no local da mordida e tentar chupar o veneno. Isso é uma crendice popular que não deve ser feita. Se o acidente for com uma coral, o socorro tem que ser imediato, já que a vítima pode morrer em meia hora. Mas tenha muito cuidado, pois é muito difícil distinguir entre uma coral falsa e uma verdadeira. Com a coral não tem conversa. Mas é um animal que tem que ser preservado, porque ninguém vai se arriscar a querer ter um acidente manuseando uma coral. A coral verdadeira é a peçonhenta e a falsa não peçonhenta. É uma diferença que eu, na minha opinião, diria para que ninguém fosse querer saber. Deixar seu animal de lado e pronto. Porque você tem que olhar pela dentição. Então, vejam bem, tanto a verdadeira como a falsa possuem a mesma coloração, vermelho, preto e branco. Certo? Que isso aqui chama tria de decoloração. Nas falsas, os anéis, eles ficam confusos na barriga. Está entendendo? Entendi. Quer dizer, ele não se fecha. Não se fecha, como no caso das corais verdadeiras, que é como se formasse um anel certinho no dorso e no ventre. O desmatamento, a falta de presas e as queimadas estão contribuindo para que esses animais se aproximem cada vez mais das cidades. E o número de acidentes também pode aumentar. Mas as serpentes também são responsáveis pela saúde dos seres humanos, já que remédios, como o de controle de pressão arterial, são produzidos à base da peçonha desses répteis. O veneno colhido no biotério, por exemplo, vai para o laboratório da Faculdade de Farmácia da USP, onde os pesquisadores o processam para que no futuro a substância possa contribuir para melhorar a vida das pessoas. O veneno é composto por diversas toxinas que atuam em vários sistemas do ser humano. Existem toxinas que atuam na cascata de coagulação. No mesmo veneno, você pode ter toxinas que atuam como procoagulantes, isso é, elas induzem a coagulação do sangue, como elas podem também inibir a coagulação do sangue. Aqui seria o veneno bruto, que é o veneno extraído da serpente, ele em solução, ele é um veneno, é uma substância líquida, do qual então o nosso interesse é secá-lo, isso é, tirar essa água, para que nós podamos trabalhar então nos procedimentos de purificação. Depois de um tempo? Depois de um tempo, nós temos aqui um veneno então, esses são os cristais desse veneno dissecado, nesse ambiente. A partir desses cristais então, nós vamos submeter esse veneno a procedimentos de separação. O veneno bruto, ele é composto por várias toxinas, sendo essas toxinas, cada um tem um caráter diferente. Norival está trabalhando em nova pesquisa, com a esperança de encontrar um inibidor natural contra a toxina da serpente, para evitar que as pessoas fiquem, por exemplo, aleijadas, no caso de mordida de cobra. Essa pesquisa vai evitar os danos dos efeitos locais, das toxinas de efeitos locais, basicamente. Porque esses danos, o que ocorre com a pessoa quando ela é picada? Então, essa pessoa vai ter uma digestão dos músculos, por exemplo, e esse nosso estudo vai evitar essa digestão. Então vai evitar a perda do membro, o funcionário que tem um membro amputado, por exemplo, o funcionário do campo, ele pode ter uma invalidez. Nós vamos evitar basicamente isso, nós vamos tentar melhorar o sorante ofídico. Buscar o entendimento por meio da ciência é a meta desses pesquisadores, que enxergam nas serpentes não só o veneno, mas a possibilidade de cura para várias doenças. Temos moléculas com atividade trombolítica contra o vírus da dengue, estamos iniciando estudos contra o vírus da AIDS e também temos contra a doença de Parkinson e o mal de Alzheimer. Graças às serpentes. Graças às peçonhas das serpentes. E o programa Revista do Campo desta quarta-feira já está chegando ao final de mais uma edição. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, lembrando que amanhã estarei de volta às oito da noite, se o nosso bom Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto